Música Foi na zona norte de Macapá, da capital, e depois de uma chuva forte que caiu sobre a região. A imagem é super impressionante, até no primeiro momento você pensa, se não são fogos de artifício, mas não. As explosões poderiam ter causado incêndio e colocado em risco a vida das pessoas ali no entorno. Assustados, de novo, moradores divulgaram as imagens nas redes sociais. Em nota, a companhia elétrica do Amapá disse que o circuito foi provocado pelo atrito entre dois cabos de alta tensão, e que a situação foi normalizada durante a madrugada.